E aí galera, bem vindos a mais um vídeo, hoje estou aqui no test server do Interupdate 2017 para mostrar para vocês a task aqui da quest Dangerous Deeped Então, você vai ver aqui o Lord Bash Smite Você vai falar Hi, Work E a gente vai pegar a task Dynamose Vamos ajudar Agora a gente vem aqui, na The Quest Track, Dangerous Deeped, Pesticide A gente vai ter que neutralizar 20 criaturas, utilizando aqui este pesticida A criatura é encontrada aqui no norte, mas eu vou lá ao sul, tá? Aqui ó, onde está o meu mapa, vejam, estou correndo lá para o sul Onde tem mais dessas criaturas e vou mostrar para vocês como se faz essa task Bom, chegando aqui ao sul A gente vai vir entrar aqui nessa cave Como funciona? Vão ter os Dynamose mortos no chão, certo? Só que não adianta você pegar ele morto logo em seguida Você tem que pegar eles já no primeiro estágio de decomposição Esses aqui, ó, estão novos, tá vendo? Esses aqui, então, não vai funcionar Tem que ser os que estão no primeiro estágio Aqui, deixa eu ver aqui o Quest Tracker Qual que está mostrando? Vou mostrar aqui a 4 E esse eu tiro Back, close Que daí fica mais fácil para eu contar Aí Muito bem Vamos ver se eu acho mais alguns em decomposição aqui Ah, esses não estão ainda Mas aqueles lá na frente, ó Esse aqui acho que já está em mais avançadíssimo já Bom, galera, deu para entender, né? Então, tem que passar o primeiro estágio de decomposição Ou seja, não adianta você já chegar matando e usar Ó, esse aqui, ó, por exemplo, ó Já está no estágio Aquele outro ali, ó Todos esses, na verdade, ó Um Dois Três Tá? Esse aqui Quatro E os outros vão chegando Então, é isso aí, pessoal Eu vou esperar o tempo passar Tá? Dessas criaturas, o estágio E assim que eles estiverem com o primeiro Eu vou reportar a missão lá de volta com o NPC Então, galera, aqui, ó Já usei isso em Em 20 20 Corpos de criatura Agora a gente volta lá Para Para o NPC Para a gente reportar A nossa Task Então, aqui, com o NPC, a gente fala com ele Hi Uh, worth Seria valor, né? Seria aqui, ó Meu status O status, ó Ele é o dos anões, né? Vamos ver como é que está o meu status 3D14 E agora a gente vai falar o work Para É Coisa, ó Dying mouse Já deu Peguei aqui minha reward Que é o já Pego uma pedrinha Vamos ver meu status Tinha três naquele momento Continue Não Darvas é É outro É o scouts, na verdade 4D14 É isso aí, pessoal Essa aqui é uma das tasks Fique atento para as próximas Vejo você no Tibia Fique atento para as próximas